Então, ó, por hoje chega, eu poderia virar a noite respondendo e não ia dar conta de jeito nenhum. Amanhã eu vou ficar o dia inteiro na rua, começo votando na PUC às 10 horas e aí vou acompanhar vários amigos, amigas que votam nos arredores, assim, aqui, perdizes. Depois vou votar com o meu vice, o Lucas Albano, lá no Cambuci, vou dar um rolê por aí. No fim da tarde tem Terra, Gazeta, depois Estadão, TV Folha. Pra tudo quanto é lado eu vou estar com o meu celular, então até consigo responder algumas coisas, mas demora mais ainda. O que eu quero dizer é que amanhã é o último e é o primeiro dia. É claro que eu vou continuar na internet, é claro que eu vou continuar dando as minhas ideias, falando o que eu penso, aceitando sugestões, respondendo perguntas, eu já disse isso. E, pô, obrigada pra quem confiou até aqui, ouviu, teve paciência, saiu me defendendo por aí. Muito, muito legal. Eu tô exausta, lógico, mas tô bem feliz também. Foi muito bom, de novo, disputar a prefeitura. E eu, sendo prefeita, vou continuar, sim, falando com todo mundo bem de perto. Quando é que isso, quando quer que isso aconteça. Amanhã, ó, de três, hein? Valeu.